E aí galera, Gordinho na Área trazendo mais um vídeo para você e hoje um vídeo diferente nós oficialmente vamos apresentar a vocês os produtos Gordinho na Área. Então, roda a vinheta! Sejam bem-vindos ao Ateliê do Gordinho na Área. Alguns vídeos eu já venho falado do nosso site Gordinho na Área.com que temos os nossos produtos, é confecção própria, são produtos, são peças únicas. Então hoje nós viemos apresentar para vocês a nossa produção, o nosso trabalho com muito carinho que nós fazemos para todos vocês. Graças a Deus tem dado um feedback super positivo. E sem mais delongas, nós vamos começar a apresentar os nossos produtos. Nós vamos começar, nós temos jogos de banheiro, lindos jogos de banheiro, confeccionados com tricoline 100% algodão. Eles são quatro peças, bem trabalhado, um fino acabamento. São, como eu já falei, quatro peças, né? O porta-papel higiênico, o tapete que fica ao perto do vaso. Temos a tampa do vaso também, olha que trabalho bonito com o que nós fazemos. E tem o tapete de entrada, bem trabalhado, é um trabalho em patchwork. É uma técnica bem diferente, todos forrados. Aqui é jeans, para ele não derrapar. E são todos com manta R1, que ele fica bem fofinho. Então, nós temos esse padrão. Temos nesse tom de verde também. São todos quatro peças, viu gente? Forrados, trabalhados com manta. Forrados e tem o piso também. Temos essa outra cor, outra opção. Olha que bonito, essa combinação de cor. Acabamento em viés. Olha aqui, o jeans atrás, com cute. O porta-papel higiênico, ele cabe dois rolos, viu gente? Ele cabe dois rolos de papel higiênico. Dá um charme, né? No seu banheiro. Olha que acabamento muito bacana. Como que é bem feito. E a produção nossa, viu gente? É tudo, é feito por nós mesmos. Olha que acabamento. Então, assim, acessem o nosso site, Gordinho na área, e vá no link de produtos. Vocês vão acessar. E vamos continuar mostrando as nossas outras opções também. Nós temos esse belíssimo conjunto de capas para almofada, todos trabalhados em patchwork, com cute também em volta, forrado com o americano, né? O pano cru, então vocês podem ver, é muito bem trabalhado, esse acabamento em viés. Então, é assim, muito, ele é espesso, ele tem manta, é um trabalho muito bem feito. Olha como que vocês podem ver. Então, assim, dá um charme na sua sala, fica bonito. É um conjunto, né gente? E para quem não sabe, essa técnica de patchwork, ela vem dos Estados Unidos, da tribo de índios Navarro. Se vocês verem aqueles detalhes na roupa de índio, então lembra esse trabalho. Então, isso que é patchwork, é trabalhar com pedaços. Então, esse é o nosso jogo de almofada, e vamos seguir com mais produtos ainda. Tem mais! Nós temos esse jogo de cozinha. Olha que elegante, gente. Olha que trabalho bem feito. Ele é com pimentas, aqui são frutas vermelhas, e esse trabalho, aqui um acabamento em viés, e é todo forrado, viu gente? Olha esse forro, com o americano cru. Então, ele assim, aguenta, é coisa que dura anos, gente, muito tempo. Então, nós temos essa toalha de mesa. Ela, se eu não me engano, é 70 por 70. Então, você pode forrar a sua mesa, você pode trabalhar colocando ela inclinada, assim, né? Você pode ficar à vontade, aonde você queira usar. Nós temos essa toalha de bandeja. Aqui, o porta-fogão, né? Para tampar o seu fogão. Olha que bonito. Temos aqui, que essas duas toalhinhas, que aqui você pode usar para uma bandeja, você pode cobrir um micro-ondas, você pode colocar em um armário, você pode usar para ir à mesa, para receber uma visita. É um jogo diferente, é uma proposta, né? De cozinhas modernas, e esse trabalho, todo acabado em viés, todo forrado. Então, você pode lavar, pode ir à máquina, que é assim, é um produto, gente, que vai durar anos. Você vai ficar, vai ter muito tempo na sua casa. Olha que proposta diferente, é um jogo de chá, para você receber uma visita, para você colocar uma mesa. Olha esse trabalho, gente, lindíssimo. É, esse tecido em cachemir. Olha que trabalho muito bonito. Todo forrado. Temos essa outra toalha de bandeja, né? Que você pode estar usando. Esse trabalho em patchwork é maravilhoso. Muito bonito. Essa combinação de cor fica maravilhosa. E tem esse caminho de mesa, que acompanha, né? Esse jogo de chá. É, são os produtos, né? Gordinho na área, para vestir a sua casa, para tornar ela mais bonita, mais elegante. E como que é gostoso, né? Você receber e as pessoas elogiar. Nossa, que casa bonita. Como que está elegante. Então, assim, são os produtos gordinhos na área. Você adquirindo, com certeza, sua casa vai ficar mais bonita, mais elegante. Olha essa nova proposta. É com o tom de verde, né, gente? Esse verde bandeira e com girassóis. Esse acabamento, esse barrado em marrom, é uma combinação muito bonita. Ele todo também forrado, viu, gente? E esse fino acabamento em viés. É uma coisa para durar. Então, ele aqui, são duas toalhas que você pode usar para colocar no fogão, no micro-ondas, usar na sua cozinha. São duas toalhas 40x40. Tem o do fogão. Olha que bonito. Ou bandeja. Essa proposta é muito linda, essa combinação de cores. Essa mini aqui, olha, que lindo, gente. 50x50. Isso aqui, gente, são quadradinhos, cortados e depois emendados um a um. Se vocês verem como que esse trabalho é bonito e é bem feito. E assim, é uma combinação, né, gente? Desse verde com girassol, que a sua cozinha vai ficar charmosa, vai ficar bonita. Tem essa aqui para usar na mesa, na mesa de cozinha. Ela é 70x70, todo acabado em americano cru, né, em pano cru, americano cru, igual todo mundo fala. Em viés. E tem essas mini, como que eu falo? Para você colocar na bandeja, para você levar uma água para uma visita, servir só um café, um soco. Então, você pode colocar, né, nas bandejas. São todas trabalhadas, né, no mesmo estilo, verde bandeira com girassol. É a proposta, né, desse lindo jogo. Esse produto, gente, né, porque nós fizemos, dá uma ideia maravilhosa. É lindo, muito, muito bonito, gente. É, patchwork, né, a mesma coisa. Chama log cabin, que quer dizer cabana de toras. Que são todas essas tirinhas de 5 centímetros, que são costuradas de uma a uma, para formar esses quadros, gente. Ele tem, isso aqui é um caminho de mesa. Ele tem 1,40m por 45 de largura. Todo acabado em viés. Também forrado. É um trabalho muito, gente, muito bonito. Você pode ver que ele é, assim, pesado, encorpado. Então, nós fizemos essa combinação de caminho de mesa. Que aí você vai estender, também, para a sua cozinha. Olha que toalha maravilhosa, gente. 70 por 70, no mesmo estilo, né, no tom de cinza degradê, com os detalhes em vermelho. Forrado, também. Então, você vai combinar a sua sala com a sua cozinha. Às vezes pode ser conjugado. Então, fica um trabalho maravilhoso. E quem que não gosta, né, de chegar, assim, a visita e elogiar, a reparar a sua casa? É tão gostoso, né, receber bem as pessoas. Olha essa toalha, que pode ser para bandeja ou pode ser para o fogão. Eu aconselho mais para o fogão. Que trabalho lindo, gente. É um trabalho, assim, as nossas peças são peças únicas. Se você adquirir, outra pessoa não vai ter. Porque toda semana nós temos novidades, temos produtos novos. E você pode ter certeza que são produtos de qualidade. Ao você adquirir, essa peça é sua, é peça única. Olha essas duas toalhinhas, são 45 por 45. Você pode cobrir um micro-ondas, você pode cobrir um armário, você pode colocar por cima de um airfryer ou, então, de uma panificadora. Numa bandeja também, fica muito bonito. Então, assim, é uma opção. Você não fica só capa de botijão, capa de ficador. Não, isso aqui você pode usar. Você pode brincar essa semana, você usa num lugar, depois você pode usar em outro. Então, assim, são jogos versáteis, né, igual as propostas das casas novas de hoje, como são. Vamos continuar que tem mais produto ainda. Não acabou. Gente, olha esse conjunto. Olha esse conjunto lindo, gente. Maravilhoso. Olha esse trabalho. Esse barrado de verde com preto. Esse aqui, eu não sei se vocês dão para ver direito, isso chama costela de adão. Tem muitos lugares, muitas casas que tem, né, essa planta. Então, é uma proposta bem diferente, colorida. Mas, gente, isso aqui é tricoline 100% algodão. Então, assim, é um tecido muito bom. Aguenta lavar. Vai durar muito tempo. Todos forrados, viu, gente? Então, nós temos essa toalha. Que você pode estar forrando o seu fogão. Ele tem 60 por 60. Tem mais, viu? É um jogo bacana. Muito bacana mesmo. Olha esse caminho de mesa. Olha esse trilho de mesa, gente. Esse aqui tem 50 por 1,20m. Olha que trabalho bonito nessas cores, com losangos. Esse acabamento em volta, esse barrado. É um trabalho muito bem feito, bonito. Não esqueçam, é gordinho na área ponto com. E nós estamos lá no Instagram também. É gordinho, é arroba gordinho na área. Então, sempre nós estamos postando os novos produtos. Que durante a semana a gente vai fabricando. Toda semana tem produtos novos, viu, gente? E tem essas mini toalhas que você pode usar. São todas no mesmo estilo. Todas trabalhadas com o mesmo material. Seguindo, né? Todo o conjunto. É um trabalho muito bonito. Bem feito. E é por nós, viu, gente? Eu tenho orgulho de mostrar para vocês o produto, né? São os produtos gordinhos na área para vestir a sua casa. Então, a última peça. Essa toalha linda, maravilhosa. Muito bonita. Essa aqui, ela tem 60 por 1 metro, viu, gente? Então, vocês podem estar usando para forrar um móvel, uma bancada. Muitos têm aquela mesa de canto, né? Na parede. Fica lindíssimo, gente. Eu tenho certeza que você, ao adquirir, desculpa, ao adquirir esses produtos, você vai ficar muito satisfeito. Muito satisfeito mesmo. Agora nós vamos trazer o nosso cartuchef. Assim, é um trabalho diferenciado que nós estamos fazendo. Tem dado, assim, um retorno muito positivo. O pessoal tem gostado. São panos... A gente fala pano de copa, pode ser pano de prato ou pano de cozinha. Olha esse trabalho. Em tema de Natal, isso aqui é um bordado, viu, gente? Nós temos a bordadeira, que está logo aqui atrás. E fica esse trabalho, o tricoline, com essa renda prata, o bordado, o inglês. Então, essa sacaria é aquele famoso pé de galinha, sabe, gente? Então, é um tecido grosso, encorpado, que aguenta mesmo. Vou mostrar para vocês as opções que nós temos. Não vou demorar muito para depois vocês, né, não ficarem, né, demorando muito. Olha esse trabalho, que bonito. Não se esqueçam que o Gordinho na Área é gordinhonarea.com. Lá tem o nosso contato. Vocês podem fazer. E também pelo Instagram, arroba gordinho na área. Se vocês quiserem entrar em contato comigo no direct. Olha que trabalho bonito. Esse bordado, né, gente? Olha como que fica. Olha que charme, gente. Olha isso aqui, que bacana. Para você levar, né, uma bandeja para uma visita. Para você cobrir um talher, cobrir uma bandeja. Então, olha como que é essa estampa. Temos vários motivos. Eu vou passar mais rápido, viu, gente? Para poder o vídeo não esticar muito. Olha que bacana. E a sua cozinha, a sua casa merece. Vai ficar um charme, né, gente? Mais um de Natal. Olha que lindo esse ursinho de Natal. Olha que bonito. Olha esse aqui com o Papai Noel e a árvore. Então, assim, são peças únicas, viu, gente? Olha isso. Olha como que está bonito. Bem trabalhado. É até difícil de escolher. Mas vocês, né, podem escolher. Podem entrar em contato com a gente. Não acabou ainda, não. Mas estou terminando, viu, gente? Já, já. Estou terminando. Olha que charme essa ursinha, gente. Isso é em aplique, em tecido e bordado, viu, gente? É linha brilho de seda. Olha como que fica essa combinação de cor. Então, olha para você ver como que sua casa vai ficar charmosa. Vai ficar bonita. Só mostrar para vocês. Esse tema de rosas. Olha que tema bonito. Bem floral, bem cortado. Olha como que temos, né? Esse trabalho, né, gente? De mostrar as flores, cortar, né, o tecido. Não é simplesmente. A gente faz essa combinação de rosas mostrando, né, a beleza do tecido. Como que é bem feito. Esse tema religioso, gente, maravilhoso, lindíssimo. Olha que bonito. Gente, olha que trabalho bem feito. Olha que bordado. E a combinação, né, gente, do azul com o manto de Nossa Senhora Aparecida, né, para quem é devoto, para abençoar a sua casa, que abençoa todos nós, todas as nossas casas, né? Para quem é católico e para quem não é, também, né? Que Deus abençoe, né? A todos nós, porque Deus é único. Olha aqui. Que trabalho bonito. Olha. Um acabamento em fiés. Esse bordado todo. Esse aqui é um festonê. Feito com linha brilho de seda. Como que é bonito. Como que dá um acabamento. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha como que fica. Eu espero, né, que vocês estão vendo os detalhes. São muitos detalhes, gente. É uma riqueza. A gente gosta, né, de trabalhar, de mostrar. Olha esse trabalho. Em azul e vermelho. Como o ursinho, né, está vestido de marinheiro, o trabalho que nós temos de colocar um tecido com motivo de marinheiro, né, para fazer. E os tons azul e vermelho, para alegrar, para ficar bonita a sua casa. Essa duplinha. Olha isso. Gente, olha que trabalho bonito. Então, é diferente o nosso trabalho. É diferenciado. Eu espero, né, que vocês gostem. Que a gente faça com muito amor, com muito carinho. Quando nós não estamos gravando, gente, a gente trabalha. A gente também fica no nosso ateliê. E, às vezes, até tarde da noite, fazendo esse trabalho. Olha que bonito. Essa galinha com aplique, né, com girassol. Olha que diferenciado que é esse trabalho. Olha esse aqui, com jogo de poli. Que maravilhoso esse tom. Quase um grenado, né, um vermelho bem forte. Com essa fita, que é acabamento. E esse aqui é o bordado inglês. Opa, tá chegando o Natal, viu, gente? E o gordinho na área já está se preparando. Olha esse aqui, gente. Que trabalho lindo, maravilhoso. É uma árvore de Natal toda bordada. E aqui, com esses apliques de tricoline 100% algodão. Essa renda guibir, aqui, para fazer o acabamento. E essa renda dourada. Olha que bonito para você levar à mesa, para você receber uma visita, né, na... Para um lanche, para um brush, para um chá. Olha como que é bonito, né, você receber. São trabalhos, né, que a gente faz com muito carinho. Esse aqui é o Papai Noel. O famoso Papai Noel. Olha aqui. Eu não sei se dá para vocês verem os detalhes, mas ele é bordado em ponto de cruz. É um trabalho muito bem feito, bonito, né. Esse acabamento muito elegante, né, que a gente faz. E com muita alegria, né, que nós estamos trazendo, né, para vocês. E apresentando, né, oficialmente os nossos trabalhos. É muito gratificante. Agora um conjunto, uma sequência de casinhas natalinas, gente. Olha que coisa mais fofa. E vou apresentar uma novidade para vocês. Eu não sei se vai dar para ver de perto, mas aqui a gente coloca a manta R1 e ele fica em alto relevo. O detalhe, né, gente. Aqui, olha, tá a portinha. Vocês podem ver que ele fica em alto relevo. Olha aqui, olha, como que fica. Olha. Tem manta, né, no aplique. Então, é essa proposta, né, que a gente quer trazer para vocês. Trabalho bem feito, né. E que a gente espera, né, que agrade a todos. Com certeza, você adquirindo os produtos gordinhos na área, você vai ficar muito satisfeito. Olha esse trabalho. Que lindo. Gente, ele tem 45 por 70 de comprimento. Viu, gente? Esse é o famoso pé de galinha, tá? É aquele pano grosso, encorpado mesmo. E que sua cozinha, sua casa vai ficar bem elegante. Olha o trabalho todo por inteiro, como que fica. Eu tô aqui, viu? Tô aqui. E assim, você, ao adquirir, gente, são, igual eu já falei, são peças únicas. Então, você pode ver que sempre muda um detalhe, sempre muda uma cor, sempre tem, tá diferente. É... A gente preocupa, né, pra você sempre ter uma proposta, pra você ter um produto diferenciado. Aqui. Olha que casinha, que trabalho que a gente tem um carinho, cuidado de fazer, com alto relíquio. aqui tem manta, tem aplique também. Então, é... esse... trabalho, né, com o bordado inglês, com essa renda dourada. Olha como que fica esse produto. Que lindo! Pessoal, é com muito carinho, né, aquilo que a gente grava mostrando para vocês. eu espero que vocês gostem, né, desse nosso trabalho. Compartilhe, né, os nossos... mostrando os nossos produtos para suas amigas, para sua família. Eu tenho certeza que vocês, ao adquirir esses produtos, são produtos de qualidade, produção própria do gordinho na área. E a gente vai ficar muito feliz com o contato de vocês. É... Você que está chegando agora, seja bem-vindo. É... inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, logo abaixo do vídeo tem os comentários, qualquer dúvida que você tiver sobre os nossos produtos, o contato. Então, entre lá, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, o seu elogio, que nós vamos responder, né, com muito carinho. e sinta-se a vontade de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, que ajuda bastante o nosso trabalho. E sem falar em ajudar, também, aquele joinha legal, aquele like azulzinho, que vai ajudar bacana, que vai ajudar bastante. É... Tem uma roupa, gordinho, na área, no Instagram, que nós, quando não estamos gravando, temos... Eu sempre posto, assim que sai o produto novo, eu partiro a foto e mostro lá, coloco, sempre algum prato novo que a gente faz, alguma receitinha durante o dia. Então, assim, vem fazer parte da família gordinho na área. É... Vocês vão ficar sabendo um pouco mais da gente, sempre a gente troca uma ideia, é um bom dia, é uma boa tarde, sempre a gente está interagindo, eu sempre que posso respondo a todos, viu, gente? Eu não deixo... Assim, eu procuro o máximo responder a todos. É... Temos a página no Facebook, nós postamos, né, sempre, os nossos vídeos, tem os seus comentários, fique à vontade, e... O site gordinhonarea.com Fique à vontade, tem as nossas receitas, tem tudo o passo a passo, tudo por escrito, e as receitinhas, e as histórias também, que eu faço, né, essa pesquisa com o maior carinho, é... Mostrando para vocês a origem das receitas e dos nossos pratos. O gordinho na área, ele vai ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, e tchau, tchau! Música 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 Legenda Adriana Zanotto